Olá a todos, neste último conjunto de vídeos vamos explicar como é que se passa do desenho de uma fonte digital para uma fonte variable font. O que é isto de uma fonte variable font? Até agora nós tivemos a desenhar apenas um conjunto de glifos numa fonte. Basicamente o aspecto da nossa fonte é assim, ainda temos um conjunto de glifos que são únicos, mas agora o que nós vamos introduzir com as fontes variáveis é permitir que nós desenhemos um desenho que corresponde à versão mais light e outro desenho que corresponde à versão mais bold e interpolar, constituir todos os pesos intermédios no meio disto. Portanto, nós já sabemos que um documento de fonte é um conjunto de desenhos de glifos a corresponder a um caráter e estes glifos são compostos por nodes, nós, pontos, macios ou de vértice, como nós temos vindo a desenhar, que constituem contornos em grupos de elementos e isso constitui um glifo. Podemos ter múltiplos glifos para cada caráter, o que nós vamos agora acrescentar é o conceito de layer. Portanto, cada fonte digital acaba por ser uma layer que nós podemos interpelar entre uma e outra. E foi este o conceito que a Adobe introduziu em 91 com a tecnologia Multiple Master, que nos permitia então desenhar o que nós temos aqui, que eles chamavam os extremos, portanto o light, o bold, o extended, o condensed, e o computador conseguia interpelar matematicamente entre todos eles. Portanto, o conceito é mais ou menos este, que nós vamos implementar. Desde então, isto era uma tecnologia de produção e existia num formato. Nós conseguíamos fazer uma versão Multiple Master, mas depois precisávamos do Adobe ATM, o Adobe Tech Manager, para conseguir utilizar no sistema. O que se fazia normalmente, este formato desde então ficou durmente nos softwares de produção, no FontLab, no Glyphs, no FontForge. Mas em 2016, um consórcio da Adobe, da Microsoft, da Apple e da Google, desenvolveu o conceito Variable Font. Portanto, a tecnologia OpenType está na sua versão, na altura, em versão 1.8, hoje em 1.9, e permite-nos pegar nestes ficheiros todos que correspondem às variantes, portanto os nossos Master Drawings, portanto cada fonte, Light, Medium, Book, Bold, Black, Thin, Medium, Thin, Condensed, Regular, Expanded, Ultra Expanded, Ultra Wide, permite-nos meter isto tudo num único ficheiro e dar este ficheiro ao cliente final. Tanto que, este ficheiro, tecnicamente, acaba por ser mais poupado e permite-nos manipular, por exemplo, como estamos a ver aqui na imagem, o utilizador pode, o utilizador, o designer, ou o utilizador final, pode então regular a versão da fonte que quer utilizar. Qual é a vantagem disto? É que, se um designer for um designer de sistemas digitais, ou um designer editorial, consegue conceber um sistema onde tira partido dos formatos variáveis e faz o ajuste óptico ou ao peso que é necessário. Como é que este ajuste é feito? Este ajuste é feito através de valores numéricos, nós dizemos que queremos o peso 400, queremos o peso 550, queremos o peso 723, consoante o contexto de utilização. E isto pode ser visto em uso, portanto, onde os tipos digitais, as fontes variáveis vivem melhor, é na web. Podemos ver isto em uso em casos, por exemplo, como este. Há múltiplos exemplos, já vos leio em aula, mas podemos ver estes exemplos, onde podemos, basicamente, calibrar o peso ou a italicização. Tudo isto num único fecheiro de fonte, que é entregue ao utilizador. Desculpem, o computador está um bocadinho lento. Tudo isto num único fecheiro de fonte que é entregue ao utilizador. E isto pode ter vantagens, outras vantagens, pronto, isso depende da utilização de cada um. Para uma questão de desenho, a vantagem é mais do que óbvia, nós conseguimos explorar todo um espaço de desenho de fontes variáveis muito maior. Deixo só aqui estes dois exemplos, depois deixo um conjunto de séries, de recursos que vocês podem experimentar. Vou abrir aqui um, que é o Axis Praxis, onde podem explorar todo um conjunto de exemplos de fontes digitais que podem explorar através de um variedíssimo conjunto de possibilidades, nomeadamente de peso, de largura, de formatos de eixos variáveis, de eixos personalizáveis, de estar a navegar e a fazer ao mesmo tempo é difícil. Portanto, se vocês vierem aqui ao Axis Praxis e fizerem um pouco de scroll aqui no Font Variations, e o meu browser não me está a permitir fazer com que vocês vejam, eu posso basicamente selecionar aqui, deixem-me pôr isto assim, para vocês verem. Estou aqui deste lado direito, e eu consigo basicamente calibrar não só o peso, se isto responder, mas por exemplo o Optical Size, eu consigo brincar com tudo isto desde que a fonte...